Olha, vamos voltar a falar do que aconteceu ontem, uma manhã trágica, três pessoas morreram com tiros disparados num confronto entre a polícia e bandidos, na Brasil. A gente acompanhou isso tudo praticamente ao vivo aqui, né? Vamos falar com o Lucas Madureira, essas três, três trabalhadores, gente, um motorista de aplicativo, né, Lucas? Um passageiro de ônibus, um motorista de caminhão, tomaram tiros ali, infelizmente morreram. Hoje vai ser o sepultamento deles. Imagina essas famílias, como é que elas não estão, Jesus? Uma tristeza, né, Silvana, Fachel? Bom dia pra vocês, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Rio. O repórter do G1, Rafael Nascimento, apurou agora há pouco que os corpos de duas das três vítimas estão aqui no IML Afrânio Peixoto, na região da Leopoldina. O atendimento por aqui começa somente às 8 horas, então a qualquer momento os parentes devem chegar até aqui para fazer o reconhecimento desses corpos. Os dois corpos que estão aqui são o do passageiro do ônibus, o Renato Oliveira Alves Reis, de 49 anos. Ele estava dentro do ônibus, tinha saído de Nova Iguaçu, estava a caminho do trabalho, um frigorífico, quando acabou sendo atingido por um disparo na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, foi levado para o Hospital Federal de Bom Sucesso, mas não resistiu. Ele deixa quatro filhos e uma neta. Já a outra vítima dessa violência de ontem é o Paulo Roberto de Souza, de 60 anos de idade. Ele trabalhava como motorista por aplicativo, estava com um passageiro no carro no momento em que um disparo acabou perfurando o vidro da porta traseira do veículo e atingiu o Paulo Roberto na cabeça. Ele chegou a ser socorrido também e foi levado para o Hospital Moacir do Carmo, mas infelizmente não resistiu. A família estava inconsolável. O corpo dele também está aqui no IML da Leopoldina. Já a terceira vítima é o Gene Wilson Eustache Ribeiro, de 49 anos de idade, motorista de caminhão. Ele também foi baleado na cabeça, chegou a ser socorrido, levado para o Hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiu. Ele deixa dois filhos. O corpo dele está no Instituto Médico Legal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ainda não há informações sobre o horário e local do velório e enterro dessas três pessoas. Outras três pessoas também foram baleadas ontem, durante essa manhã violenta na Zona Norte do Rio de Janeiro. Essas três pessoas que foram baleadas, duas delas já receberam alta médica do hospital. E uma terceira pessoa, ferida também, segundo a Polícia Militar em confronto, continua internada no hospital sobre custódia da polícia. A Faxal e Silvana. Obrigado pelas informações, Lucas. Fica o nosso abraço para as famílias, porque não é fácil. Hoje, sete horas e seis minutos, muita gente está em casa, muita gente está terminando de tomar o café, muita gente está se arrumando e ele vai para a rua. Ele vai pegar um ônibus e ele vai chegar ao trabalho, vai chegar nos lugares que ele tem que ir, no exame. Silvana, não dá para ter certeza do que vai acontecer. Uma das imagens, porque muita imagem também foi compartilhada nas redes sociais, mas teve uma especial que, olha, Faxal, quando eu vi, não me aguentei, uma mãe protegendo. Muita gente deve ter visto uma criança, criança pequenininha. Por baixo do para-choque do ônibus, protegendo a cabecinha dela. Olha, gente. E ela fazendo o possível. É para não esquecer nunca mais o que aconteceu ontem. Para dizer, respira. Desesperador. Ainda nessa edição, a gente vai conversar, inclusive, com a porta-voz da Polícia Militar. Porque a situação da população, e ela pede, nas entrevistas que a gente faz, os nossos repórteres estão conversando com as pessoas, ontem mesmo, falando nos pontos lá da Supervia, das estações de Supervia, nos pontos do BRT. A população, ela quer segurança para poder fazer o básico, quer sair de casa e trabalhar. E conseguir voltar. E conseguir voltar. E conseguir voltar.